Uma jornalista da Record estava sendo perseguida por um homem que chegou a marcar um casamento com ela. Você imagina isso, a pessoa está lá apresentando o telejornal, informando o brasileiro dos problemas que esse povo tem, e enquanto isso já marcaram o casamento com ela, ela não sabe nem que horário ela tem que estar lá para casar. Estava acontecendo isso com a jornalista, cara. Pois esse cara foi preso, estava rondando a emissora lá, o tempo inteiro atrás da jornalista. Vamos lá, a história do Maníaco da Record. Pô, com esse nome, né, cara, só pode ser uma história bem vendida mesmo. O Maníaco da Record. Isso. Só podia ser o Léo Dias para chamar a história desse jeito. Tinha que ser o Léo Dias, ele sabe vender uma história. Maníaco de BH, homem marcou casamento com a apresentadora da Record. Coluna teve acesso a detalhes de comportamento de homem que foi preso perseguindo a apresentadora Mônica Fonseca, da Record, lá em Minas. Então o caso aconteceu em Belo Horizonte. E aí, cara, tem alguns detalhes que são interessantes nessa história. Você veja que o sujeito ficava na casa dele assistindo a televisão, ouvia a jornalista, e com muita frequência ele achava, acredite você, que ela estava falando com ele. Ela estava falando, ela estava na televisão e ele falava, não, essa conversa dela é para mim, é uma indireta para mim. Vamos ler mais um pouquinho lá do Léo Dias? De acordo com fontes escutadas pela coluna, o Fabiano da Silva Ferreira, vulgo agora maníaco da Record, acreditava que a Mônica falava diretamente com ele enquanto participava do programa Hora da Venenosa. Ah, é de fofoca. Durante as interações que fazia para fãs nas redes sociais. Com isso passou a perseguir Mônica, que há cerca de 20 dias já tinha alertado as autoridades. Caramba, que situação meio perigosa, né? Bora lá para o boletim do Metrópolis? Eu acho que agrega mais informação. Toda apuração aqui é do Metrópolis, né? Imagina o pavor de pensar que tem uma pessoa desconhecida te perseguindo, pois era o que estava acontecendo com Mônica Fonseca, que é apresentadora da Record TV de Minas Gerais. O nome do stalker é Fabiano da Silva Ferreira e ele foi preso ontem em uma lanchonete que fica em frente da emissora, lá em Belo Horizonte. Stalker se aplica, meu querido chat, nesse caso? Ou é um termo assim, leve demais para o que o cara estava fazendo? O stalker não é só quem monitora seus passos na internet ou na vida real, porque parece que estava acontecendo coisa pior que isso aí, olha lá, olha lá. A coluna Léo Dias conseguiu imagens de câmera de segurança, mostrando o momento em que o suspeito foi detido. Fontes da coluna contaram que foram os funcionários do local, que avisaram a Mônica que o maníaco estava lá e daí ela ligou para a polícia. Tá, que local, vamos ver. Antes da prisão, ela havia visto o homem em frente à Record. Ele estava com uma caixa de bombom e uma carta que dizia que só queria ter a apresentadora e seria necessário fazer uma carnificina para isso. Caralho, é o último romântico. Não, 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 olha a cena. O cara tem uma caixa de bombom, uma carta e a fala dele para mim não é cometerei uma carnificina se não tiver você. Caraca, olha lá. Que dizia que só queria ter a apresentadora e seria necessário fazer uma carnificina para isso. Foi quando... Meu Deus. Dicas de relacionamento do cara do Campari, né? Demonstre dominância. Diga para ela que se ela não te beijar, você vai cometer uma chacina na sua cidade. Isso vai fazer ela ficar na sua cara. Tá maluco. Ela acionou a polícia. Fabiano ainda conseguiu fugir, mas voltou a recorre quando foi preso. Ele deve passar por audiência de custódia hoje. O criminoso já estava perseguindo Mônica há uns dias e esse não é o primeiro crime dele. Fabiano tem 18 boletins de ocorrência no nome dele com denúncias que vão de importunação sexual à pedofilia. Aí no final já perdeu a graça, se é que em algum momento teve, provavelmente não teve. Mas me faz lembrar de uma história minha, vou chamar então de o maníaco da CBN Curitiba. Eu fazia um programa nos sábados que era um debate e o cara sempre mandava perguntas, sim, as perguntas eram às vezes mal educadas. Era um bolsonarista antes do bolsonarismo, cara. E uma vez eu estava entrevistando lá o ministro Paulo Bernardo. Não lembro em que pasta do governo ele estava naquele momento, creio que fosse Comunicações. E aí eu estava lá com o Paulo Bernardo, mais um economista, mais o retor da universidade, debatendo qualquer coisa. E me chegava a pergunta desse cara ali. As perguntas, né? Tempos remotos chegavam num papelzinho assim pra mim. Eu lia o papelzinho. E as perguntas desse cara eu não fazia, porque ele xingava todo mundo de tudo, entendeu? Eu ia ter que ficar desviando dos palavrões no texto dele? Não tinha como, cara. Daí eu não fazia a pergunta dos caras. Pois quando o debate acabou, eu fui embora da rádio, o cara estava lá na porta. Queria me pegar. Não, cadê esse cara? Não fez minhas perguntas? É censura? Cadê a liberdade de expressão? Esse papo. E o cara tinha cinto de cowboy e chapéu de cowboy. Como é que eu sei? Porque eu vi de longe, assim, olhando lá pra recepção. Aí vieram atrás de mim e falaram, o cara está ali, está te esperando, hein? Está te esperando, hein? Está revoltado com você. Eu já estava adiando uma coisa que eu ia fazer em casa e que normalmente eu não faço no trabalho. Falei, hoje eu vou abrir uma exceção. Vou fazer essa coisa aqui no trabalho mesmo. Depois saquei meu Nintendo DS do bolso, liguei ali meu Pokémon... Qual Pokémon que é? Pokémon Black, que é uma região parecida com os Estados Unidos. Liguei meu Pokémon Black, fiquei no banheiro lá até o cara se cansar e ir embora. Então, foi assim que eu resolvi a minha situação. Obviamente, ela nem de longe é tão extrema quanto a da jornalista da Record em Minas. Já foi stalkeado, meu amigo Anderson? Não, mas eu estive presente numa situação dessa e é muito desconfortante, né? Porque eu trabalhava em call center. E era a época, pra vocês entenderem a diferença, hoje tem os call centers, né? Que é aquilo... Antigamente, antes do call center, tinha algo chamado birô de trabalho. Era tudo muito informal, você não tinha carteira de trabalho. Era o primeiro emprego, precarizado do precarizado mesmo. E aí, era muito pequenininho, uma salinha muito pequena. E numa venda que o cara não se sentiu confortável com o colega, ele também foi na porta da empresa. E aí, criou aquela... Só que, no caso, ele falava que estava armado, que ele ia resolver a coisa do jeito que ele resolvia do dia a dia dele. E aí, ficou aquele clima sempre de medo durante uns dias, até que esse cara sumiu. Porque o cara lá, o dono da empresa, também pediu uma viatura na porta. Mas isso é muito sério, né? Porque ele levou uma caixa de bombom. Mas imagine se, na hora de vê-la, ela fala, não, eu sou casada, ou eu não quero. E ele pode ter uma faca, porque essas pessoas perseguem, o amor vira ódio, né? Tem aquele amor que a gente pode lembrar aqui de John Lennon, né? Daquela coisa do excesso de amor, que você vira uma fascinação. E essa fascinação é transformada em... Se um é minha, vai ser... Isso acontece muito. Muitos feminicídios, Álvaro, partem daí. A pessoa, além da violência doméstica normal, existe aquela violência que nasce do cara que normalmente acredita que a mulher é posse dele. E daí ela fala, olha, eu quero viver a minha vida. Ele não aceita de jeito nenhum. E o extremo é quando ele tira a vida da mulher, né? Então é um tema... Nossa, tomara que ela esteja bem e que a Record consiga pôr seguranças ali que tomem conta das suas jornalistas, repórteres, porque acontecem com homens também, mas a incidência maior é com mulheres, né? E quando é com mulher, a gente tem esses altos níveis aí de feminicídio, que eu torço mesmo que ela esteja bem aí. Porque também trabalhar com medo é uma das piores coisas que existem, né? Porque você não consegue nem produzir e causa um pânico nas pessoas que você deixa dentro da sua casa. Então, que isso seja resolvido e essa pessoa seja retirada da sociedade, não só com cadeia, né? Tem uma questão psiquiátrica aí também. Pelos relatos ali do Léo Dias e dos colegas dele no Metrópolis, muito provavelmente, né? Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o meteoro tá ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando, eu entro ali pra interagir com o público, pra conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Pra ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Às vezes a gente briga. E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. Você pode colar lá comigo, Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser. Mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!